Olá, bom dia! A presidenta Dilma Rousseff segue cumprindo a agenda nos Estados Unidos. Depois de se reunir com empresários em Nova York e de se encontrar com o presidente norte-americano Barack Obama, Dilma Rousseff seguiu para São Francisco, na Califórnia, onde cumpre uma série de compromissos. A repórter Elona Karen está lá e tem mais informações. Olá, bom dia! A presidenta Dilma Rousseff começa a sua agenda aqui em São Francisco, Califórnia, às 8h30 da manhã, no horário local, meio-dia e meia no horário de Brasília, com um encontro com a presidente da Universidade da Califórnia, Janete Napolitano. Elas vão conversar sobre cooperação educacional. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, a Califórnia concentra a maior parte dos estudantes brasileiros que estão nos Estados Unidos fazendo um curso pelo programa Ciências Sem Fronteiras. Em seguida, às 10h30, a presidenta vai ser recebida pelo presidente executivo do Google, Erick Schmidt, que deve apresentar os projetos do grupo para o Brasil. Ao meio-dia, Dilma se encontra com a professora e ex-secretária de Estado norte-americano, Condoleezza Rice, que vai oferecer um almoço em homenagem à presidenta. Rice vai apresentar o panorama sobre as empresas situadas no Vale do Silício, região aqui da Califórnia, que concentra algumas das maiores empresas de tecnologia da informação do mundo. Já no almoço, que vai ser oferecido para a presidenta, também estarão presentes empresários norte-americanos do setor de ciência, tecnologia e inovação. A agenda segue com uma reunião com o presidente do SRI International, Bill Jeffrey, às 22h30 da tarde. O SRI é um premiado centro independente de pesquisa, responsável por várias inovações tecnológicas, como a criação do mouse para computador. Em seguida, às 3h45 da tarde, a presidenta Dilma tem reunião com empresários do setor aeroespacial. O objetivo dessa reunião é conversar sobre possibilidades de parcerias entre o governo brasileiro e as empresas do setor aeroespacial. Às 6h da tarde, então, 10h da noite, no horário de Brasília, a presidenta Dilma retorna ao Brasil, encerrando a viagem de quatro dias que faz pelos Estados Unidos. De São Francisco, Luana Karen. E hoje, aqui em Brasília, o Banco do Brasil anuncia os recursos do crédito agrícola para a safra 2015-2016. São quase R$ 188 bilhões para financiar o próximo ciclo agrícola. Leandro Alarcon, direto do Planalto. Leandro Alarcon, direto do Planalto.